Eles chegaram, eles chegaram, equipe hashtag Apecubanos Equipe hashtag Apecubanos, canoas, Rio Grande do Sul Sabo, sabo, sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rede Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede Equipe hashtag Apecubanos Volume 1 DJ Gotávio A vibe que contagia a galera Então orinha, vem aqui relatar moleque O dia com o mundo parou, certo meu mano? Fique ligeiro com os amigos camuflado Que só tá de olho no que você tem E no que você é moleque doido Equipe hashtag Apecubanos Se hoje tô no pódio eu mereço Esses comérdia não sabe da caminhada nem um terço Tô cansado desses assilão Quem bate nas costas dizendo que é irmão É estado de calamidade e o mundo parou pra me vir Vou falar um pouco de realidade Não tô aqui pra perder o meu tempo Comentando da vida alheia Sei que tudo que tu planta na terra te mostra a hora que semeia Não tô surfando hype de ninguém Vivo no meu corre pra obter a G100 Falo do crime porque vive 20 anos dentro do meu barraco Nas paredes era de madeira e o telhado tinha uns buraco E se a família tá bem que eu tô no molagê Vem se não abusa da boa vontade Porque eu sou cria de comunidade Absorvendo a maldade no ar Hoje verdade tá aqui pra somar É que no dia de hoje Conduta tá valendo mais que dinheiro Então essa é a catavisão desse preto pobre favelado do Guileto É que no dia de hoje conduta tá valendo mais que dinheiro Então essa é a catavisão desse preto pobre favelado do Guileto Então, Gigi Lerra, vou falar Isso daqui vai ferir mais do que o murro no peito, moleque Realidade não encurou pra vocês Diretamente do brúquio original a voz é nóis, moleque Tem que respeitar, meu... DG Octavio, a vibe que contagia a galera Olha o patrocento retrovisor Sei que eles querem tá no meu lugar Esses comédia pilantra fudido Vai se fuder se a cobaça chegar Olha o patrocento retrovisor Sei que eles querem tá no meu lugar Esses comédia pilantra fudido Vai se fuder se a cobaça chegar Acelera mais, senão cês não vai alcançar Chega se ele mesmo, né? É o GM, é o Lipe, emplacando mais um Equipe Hashtag Apecubanos Vol. 1 Quase me pegou no murro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Assim que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos daquele a eles já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje tem medo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos daquele a eles já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje tem medo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Siga no Instagram Arroba oficial Underline DJ Otávio E uns anos atrás E uns anos atrás E uns anos atrás Eu discuti com meu pai Tava tudo desandando Fui demitido do trapo E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles queriam meu bem E deixei minha coroa Na preocupação De entrar pra vida e andar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Assim que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Eles já dando cor Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje tem medo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Eles já dando cor Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje tem medo Eu preciso passar veneno Pra dar valor 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 Obrigado.